É interessante. A gente está fazendo a sua espécie. A gente está fazendo a sua espécie. Respiração. A espécie de respirar. O que és tu? Veste-te-os como um rato. Eu acho que eu bati esse processo. Mas eu não sei se eu vi, na verdade... Apenas aqui não filmava. Olha, agora tá bom, mano. Pronto? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.